Fala galera de Gunner Pig gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, estamos aqui de volta com o Shark D4 jogando a beta, então vamos nessa, vamos ver essa doideira que vai dar nisso aqui, nesse mapinha violento, já começou dando merda hein mané. Sai daí, sai daí, ih rapaz, tem cara aqui hein, será que dá pra ir viver humano, dá, dá, dá sim, nossa mano, nossa, o cara veio ali por baixo, olha a burrice que o cara foi querer fazer ali, Nossa, caraca, eu tinha uma granada ali, ia dar certinho hein, eu tinha uma granada ali, o cara ali, o cara ali, o cara vai passar por aqui. Sai daí, não vamos fazer igual os caras não, que mata o cara e fica se fundindo. Aí, vamos voltar só pra pegar a munição dele aqui, que a munição acaba muito rápido nesse jogo mano, você dispara pouco, poucos tiros e você já se ferra. Cadê, 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 cadê? Fugiram da granada, fugiram. Ai, caraca, caraca mano, o personagem não corre mano. Vai ter que pegar uma selicinha aí pra nós pegar dinheiro pra comprar bazuca hein mano. Ah, já tem um bagulho aqui do meu lado, vamos pegar. Esse negócio que você pega aqui pelo cenário, é os, os itens aí que você consegue comprar aí. É o dinheiro que você compra aí, esse jogo. Olha, ali tá 600 e pouco. E essa. Nossa. E tem um cara aqui mané. Quase, quase que deu pra, olha, quase deu tempo de jogar granada. Cara, o problema é que os caras jogam muito sozinho mano. É um cara ali e outro cara lá embaixo. Olha lá, já tem um cara sozinho ó. É muita gente jogando sozinho mano. E eu morri aqui da outra vez né. E eu morri aqui da outra vez né. E já avisava em Zika. Vai ver em Zika. Vai ver em Zika. Vamos aqui pegar mais um baguinho aqui. Affe mano. Nossa. Esse jogo tem umas partes que engana mané. Você pensa que você... Olha o cara aqui. Puta merda. De ferro essa merda. Nossa. Eu e o cara ficou recarregando. Nossa. Pelo amor de Deus mano. Pula pra cá. Não dá pra fazer isso. Ficou ele? Ficou ele? Não, eu na Tila. Pula pra cá. Não dá pra fazer isso. Não��caitinho. Não, eu não eu vou te ajudar. Obviamente, quem conhece o mapa está bem, né? Obviamente. Vamos comprar uma granadinha, vai. Sabe o que? Eu vou pegar mais um bagulhinho aqui. Acho que está por aqui. Tem que vir por aqui, né? Ih, rapaz, cadê o bagulho? Ah, mandei o... Mano, e... Olha, olha aí, é vez do grão. Não vamos comprar uma granada, não. Isso é louco, mano. Tem um cara lá em cima. Já tem nego, já tem nego, ó. Ah, mano, não compensa gastar uma munição toda. Só para pegar esse cara aqui. Nossa, aí pode falar que foi surpresa, hein? Ih, rapaz, tem cara aqui, já, ó. A maioria dos mapas, pelo menos que eu joguei na beta, a maioria é bom para você jogar de sniper. A maioria dos mapas. Olha, surpresa, surpresa. Aí, tá vendo, tá vendo? Olha para você ver toda vez como que eu estou morrendo. Esses três caras que estão em cima de mim, tá vendo? É isso que nós perde, mano. É isso que nós perde, mano. Por isso que nós perde. Pode ver. Ó, três eliminações restantes. É isso, por isso que nós perde, mano. Pode ver. Vamos perder, já, ó. Por isso que nós perde, mano. É por causa disso. Isso que ferro. Caraca, mano. Já era, perdemos. Não tem nem o que fazer. Já era. Pode, não. Pode ver. Toda vez acontece isso. Olha o cara lá embaixo, ó. Pode ver. Pode ver isso. Toda vez. Toda vez. Toda vez que eu ia para cima de alguém, algum cara vinha e me matava. Toda vez. Os caras lá estavam jogando em equipe mesmo. Nós estávamos jogando um cara ali, aí outro lá na casa do caramba. Aí é fogo, mano, é para ganhar. Bom, então é isso, hein. Nos vemos na próxima. Valeu. Falou. Falou.